praticamente o episódio inteiro, mas por favor, faça a sua conclusão final sobre Pabllo Marçal, a cara dele de debochado é melhor. Cara, eu posso ser sincero? Muito sincero. Então vou ser sincero. Muito sincero. O Pabllo é um cara que eu não me agrado do discurso do Pabllo. Vou ser depois cancelado pelo que eu vou falar, mas eu não posso também vir aqui e dizer uma coisa que não é o que eu acredito para agradar quem quer que seja. Tem que ser. Eu acho o Pabllo um cara perigoso, eu acho ele um cara perigoso e ele vai conquistar os patamares mais altos em termos de cargos executivos aqui no Brasil como presidente da república. Mas eu vejo no Pabllo um cara muito autoritário, um cara egocêntrico e que está sempre na busca pelo poder. Eu não vejo o Pabllo um cara ideológico. Qual é a ideologia do Pabllo? Me fala qual é a ideologia dele. Não tem, eu não vejo claramente isso. Porque, por exemplo, na Paulista, que ele mesmo hoje até se desculpou para o Silas Malafaia, dizendo que realmente aquilo ali que ele fez foi um teatrinho, eu não vejo ele ideologia. O cara que tem ideologia teria subido ali no trio e teria falado de fato assim, eu defendo impeachment, por exemplo, do ministro. Isso porque você está alinhado ideologicamente àquele público. Ele não faz isso. Ele não tem uma ideologia clara. Para mim, o Pabllo está sempre buscando poder. E um cara autoritário, com esse viés autoritário que ele tem, arrogante que ele tem, se tiver um poder tão grande na mão, isso me amedronta um pouco do que ele pode fazer. Não estou dizendo que ele é um cara ruim, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cara foda. Ele chegou onde chegou por mérito dele. É um cara super articulado. Fala bem. Um bom gestor. Ele construiu um império do nada. Mas as metodologias também não são todas que me agradam. Então, vendendo curso, fazendo a pessoa levantar da cadeira que ele vai curar. Pô, tem coisa que é meio bizarro, entendeu? Tem coisa que não cola. Então, quando eu olho para o passado dele, eu começo a me questionar. A que ele veio? Qual é o propósito dele dentro da política? Entendi. E eu não consigo acreditar muito naquilo que ele fala. Então, isso para mim é um... Te incomoda um pouco, hein? É, isso para mim é um ponto que não me faz, por exemplo, apoiar ele publicamente. Não sei ainda em quem vou votar também. Eu voto aqui em São Paulo. Isso para mim é uma incógnita. Incógnita, mas eu vejo nele um perigo, porque esse viés autoritário dele, sem uma ideologia clara, pode trazer ali na frente um problema na condução do país. Para todos nós. Eu acho. Perfeito. Você sabe que você amanhã está na rede social dele, né? Você sabe, né? Na dele. Fato. Nada contra ele. Não, mas ele me posta falando mal dele. Mas eu acredito que ele gosta disso. Sim, gente. Fale bem e fale mal. De opiniões, inclusive, contrárias. Eu acho que o fale bem e fale mal mais falha de mim. Eu acho que é, talvez, a ideologia do Pablo Marçal, que você acabou de citar. Eu gosto dessa carinha dele, assim. É uma carinha meio que... Não, debochado. É, eu sou... Eu estou aqui, ó, na frente do Planalto. Estou meio... Estou aqui, não estou. Vai dar certo, não vai. Mas eu sou eu mesmo. Eu gosto da figura, assim, dele, mas é como eu disse. Eu acho que ele é um cara de viés autoritário e eu acho que isso, sem uma ideologia clara, eu acho que isso pode ser um problema ali na frente. Mas também acho que ele vai chegar, sim, ao cargo de presidente da República, porque ele alimenta uma base radical que tem necessidade de controle. Tem necessidade de um cara como ele, por exemplo. De um cara como esse. Então, você acredita que ele, então, possa ser o novo prefeito de São Paulo? E futuro presidente? Sinceramente, sim. Eu acho que ele vai ser o novo prefeito de São Paulo. Talvez não o primeiro turno, mas você acredita que no segundo turno ele vai? Eu acho que o primeiro turno não. Eu acho que o primeiro turno é difícil. Pelo menos não está se desenhando isso, né? Por enquanto, né? Por enquanto não está. Ainda tem muito chão pela frente. Tem muitos debates pela frente ainda. Muitos debates. Eu acho que ainda não está se desenhando isso, mas ele vai chegar lá, sem dúvida nenhuma. Por aquilo que eu disse, se você pegar depois os eleitores do Nunes, por exemplo, para onde vão esses votos? A migração. Então, eu acho que ele vai levar. E sim, eu acho que o presidente da República, se ele continuar dessa maneira como ele está, nessa atuada, sendo um cara combativo, é o que o público deseja. Deseja. Muito bem. E ele está bem assessorado também, viu, gente? Ele está com o Felipe, que já foi candidato a prefeito de São Paulo pelo Novo, o Sabará. O Sabará é um cara, assim, foda pra caramba, está assessorando o Pablo. Então, o Sabará conhece a cidade, ele conhece as mazelas de São Paulo. Então, ele escolheu pessoas corretas para acompanhar ele na caminhada, né? Ele tem um boa network, né? Tem, tem, tem. Eu acho que o Sabará, sinceramente falando, carrega bem ele aí. Perfeito. Perfeito.